Música 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 Vamos lá, vamos lá mas não tem onde? Eu vou sair daqui nas próximas 40 minutos Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá né É diferente Vem aí, come on, isto não piou É, deixa-te estar no... Ah mas é para cima deles a bruta né Não Ah fica aí, fica aí Tá bem amig Música 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 Posso entrar não? Está um mate, está um mate Eu vou plantar, eu vou plantar Ah, mas já está morto! Já está morto! Está à espera dos reforços. Oh my god! Tenho os dedos presos, mano, com elásticos. É que moto Eduk. Eduk descarregou 10 carregadores num homem. É, o carregador e 10 bombas! A frente do carregador e 10! Que puta! Também o cara estava lá ao fundo! Ah! Estava no outro mapa. Estava em Overpass. Estás aqui em queijo, olha lá. Ah, ali ao lado, Overpass está aqui atrás. É? Ah, pois é. Eles fazem os mapas cada um aos outros. São malucos, não são? Um gajo vem jogar este jogo e descarrega os 10 mapas, hein? É uma cidade. Todos os vistos. Vamos tentar roubar o Marley. A bomba de C. A bomba de C. A bomba de C. Queres de smoke aí, não? Sim, mano. A caixa não é um shot. É um bom. Sim, sim. Se der para a cabeça, não há parte para ele. Não há parte para ele. Não há parte para ele. Está um gajo nem B-side. Não, ele está à frente. Ele está na caixa. Ele está na caixa. Está na caixa. Ativando a bomba. Está no grande do shot, se quiser apanhar. Então não é de apanhar. Então não há perguntas que se faz. Aí, Z. Ninguém te mandou disparar para mim. Eu tenho dois de vida. Não posso? Não é maluco. Pode. 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 Isso não pode. Ah, vai-te lixar com o Silas. Não vais ver a bomba. Não, 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 não. Ou faz com ela. Não, eu consegui matar, mano, porque esses balas não é um MP, Zé. Sério? Parece que ia ganhar a ronda. Vamos lá agora. Eu vou lá. Tem que saltar, não? Ou basta levantar? Não, é só caixa. O cara está a sair. Ih, o cara está a dar W. É, não está agora. Tem smoke? Uia, porra, esse gajo está a me resta. Está no meio, está no meio. Abrimos na hora agora. Está um lá em cima no cat. Um no meio, Dazer. Eu plantei o Bob. Volta-me. Ele deve ter apanhado a minha azar. O Bob foi plantado. Batei o azar do ele. O gajo baixou-me. Está lá? No meio não está ninguém. Dazer deu um tiro à toa. Não está aqui uma smoke. Smoke foi o puxo. Está aqui. Vamos lá para o nosso ponto. Eu tenho biceps micro. Como é que o gajo não morreu? Ele não morreu com a bomba? Vai lá apanhar, vai lá apanhar. Vai, 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 vai. Ei, já tens uma destas. É a grana toda. Não queres comprar uma P90? P90, as armas para aleijados dos dedos. Obrigadíssimo. Ei, a minha mão esquerda passa a seguir qualquer coisa. Tentei logo matar o bote. Já tem o bote? Já vazou um deles? Já entrou, já entrou, já entrou. Mas ainda vai jogar com um bole. O bote morreu. O bote morreu. Eu tenho o reflete. Venha um bote, venha um bote. Ui, eu já estou no A. Deixei-me cá ver aqui a situação. Ui, olha, o A está deserto, mano. Olha, 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 olha. Tem aqui um gajo, ele vai precisar de mim. Está aí, está no meio, está no meio, Jorge. Já está no meio, não. Já está, já está, já está. Já está no meio, o smoke, se não é a espera. É uma hora, já está. É uma hora, já está. Tive o... Tive o AIM. Tive o AIM. No meio. Tive o AIM. O Beijo, salto, manda-me uma knife. É uma arma, chute... É uma arma que está na torta e direita. 255 horas? vó, po Africa, vó tá, tá, tá em base deles espera aí, espera aí não vão, não vão, não vão picar, só vou entregar a arma está a dar will o cara está a dar will eu sei a ferriger não fui lá, espreitei, o cara deu o shot e eu pirei Se ele não faz, é o defuse. Não perdoe-me para render o video de Forza, mas não sei porquê. Ele devia ter saído. Eu tenho a casa de balas, então vou foder-lo não mais. Não, não, não. Vamos para o ver, então. Vamos lá. Desculpem, desculpem, desculpem. Desculpem, desculpem. Está na frente. Foi me ca a ficar, son of a fucker. Eu tinha a W, o motor está a dar. Eu tinha a W. O que é que caralho? Eu estava me ca a ficar a dar. Tem a casa de balas. Tem a W, o gajo, mano. Bom site, meu. Está no bom site. Porra, mano. O Jorge foi com a bomba para ali. Estou-te a ir saltar? Não, é só sair com a bomba. Estás a fugir com a bomba, a gente não tem hipótese. A bomba está por baixo de ti, ô Celso. Ou então, rebenta da venta, pegas na bomba e vais para lá. Porra, é rápido. Correio vai dar rápido. Aí, vai. Uh, já pesou tudo! Grenade out! Eu gasto a minha caga bala. Não, tes cacera. Faz feio que fica para mim, aqueles vão rodar. Ah, ah. Tem que ser a W não vai rodar. Estou atrás de um rapido com tudo Aplante 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 Ah, aqui é bem pontada, a bomba está por trás de ti ou o que? Não me importa. E agora a porta para tirar a palavra lá? Sim. A bomba foi defusada. A cunha-2 está fugindo. Não, não, eles sabem era que o silva estava ali. Sim, 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 deixaram de fechar para depois ir... Ela não fecha, está escrito até. Ou isso? E este tem de ter tentado parar a porta. Nada a menos não estava ali. Não estava à porta. Eu tirei-lhe vida, tirei-lhe vida. Está no meio. Meu Deus, este silva. Pô, Deus. Está no sentimento, está no sentimento no meio. Está ali. Está alto o barulho mesmo. But acerta-lhe o jogo. Ah, acerta. Eu acho bem mandado, mas o estilo... Fuá, vamos para lá, vamos para lá. Vamos lá. Vamos lá. Ui, sorry, sorry, sorry. Oh, desce. O que é que meteu a esta abaixo? Eu, eu, eu. Eu acho que foi rico. Porquê também? Porquê que foi espantar a Iarra? Que idiota do caraças, mano. Está no meio. Ui, ui. Mas porquê que estás... Porquê que estás... Porquê? Somos 3 contra 2. Porquê? Porquê o quê? Porquê que estão a picar uma AWP? Ele não foi picar. Ele estava distraído. Ele não sabia sequer que a AWP tinha a mira sobre ele. Ele se põe-me quando olhou... Ele deu um tiro. Ele deu um tiro. Toda a gente sabia que ele estava no meio. O Jorge só tinha que se esconder. Foi o que ele tentou, mano. Mas nunca pensou que tinha visão para o meio. Eu pensei que estava um gajo no carro. Foi por isso que eu ia subir. Depois levou com a AWP de meio. Pois. Não estava a contar com o gajo nada. Nós estamos juntos. Ninguém? Ninguém cai para기로? Ah não. Eu escutio a flashback. E olha o que ia atrasar. Se não olhar eu estava a usar com a minha cara. Roman SPECIO. Público não tenho a DR. Redclimbate. Vai uma salta e você vai embora. Ele vai me dar um tako. Ele põe, ele põe a ponta da WP. Ele tem o fã? Ele põe o araporto. Ele não está, ele não está. Ele está no arpoado. Não, flash-on. Tirei muita tarde, flash-on. Não consigo ramirizar o vídeo. Não consigo ramirizar o vídeo. Não consigo, que se vê porquê. Não consigo. Não consigo sempre. Ei, está no meio. Mano, está olhando para o mapa agora. Está à beira da esquerda. Eu não vou lá, eu não vou lá, Cils. Estão a favor de tudo. Estão a favor de tudo. Estão a favor de tudo. Vou lá. Vamos lá então, a ver o que aqui está. Vamos ver agora. Todos têm armas? Vamos lá. Eu tenho. Um, dois, três e... E dobrou-me, dobrou-me. Ah, Rick. Que pistola, mano. Olha esse gajo da bola. Deixaste para cá, Rick. Está no Bombsite. Está a ver a download. Está no Bombsite. Bombsite. Está outro atrás do Morby. No buraco. A VCTCT deles. Oh, e está um vento. Olha para cá. Ei, a mamãe é que tu deixaste ver as ventos? Tinha de ser tu. Estavas mais longe para a senhora. Eu tenho aqui uns gajos da WP. Não vamos estar hoje a olhar para as ventos. Mas eu estava a ver que conseguia ir para o meio, só que o gajo saiu a disparar para mim quando eu ia para o meio. Para o meio? Sim, para o Bombsite. Andava com a gajada WP era morto. Era o que eu estava a fazer. Eu sabia que tu estavas lá a ver. E vasete lá. Minha cara tinha dois inimigos. Eu tenho um cara. Um son of a fã caos. Ainda faltava um i3. Ponto, o ICO. 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 Não, pede ao Seelz que o Seelz tem 14 mil para gastar O Seelz vai ingerir aí o dinheiro para o Seelz, o Seelz sem dinheiro Vou levar o bar mais para todos Está a dormir? Vou levar o dinheiro para vocês Gasta um gato que está com ar de maluco Aí a P90 mano, manda uma MP7 para mim Já está pronto, aí a P90 É isso se avesse da bola a tempo de... Mas o tempo já nasce P90 a gente podia fazer assim Éramos todos para o A, aguentarmos até os 50 segundos e fechamos Porque vocês têm P90 Alguém tem que ver as costas, não se esquece Há aqui um atrás de coisa Aguente, tem que aguentar Tentem que aguentar Tentem que aguentar as costas Olhe passos no meio Se me montares nas costas nós temos que entrar Tentem que aguentar as costas Aos 50 segundos entramos todos à bruta Olha O cara já está impaciente Não pode ficar ninguém para trás Não fazes que eu não fazes que é barulho O cara está aqui no boost É a impressão mínima Que boost mano Não trata disso? Bora, bora Vai, bora, bora 50 segundos, bora Vem, vem Planta já Planta já Henrique Tá Planta, planta Tá um, foi um para cá Tá fora Tá fora Tá fora Desconda 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 Aí vocês vão ficar os 2 mesmo que sítio Este foi? Escondo, jorz Vai Henrique! Vai Henrique! Vai Henrique! Vai Henrique! Vai Henrique! Está morto Henrique! Está a avançar! Isso! Lá! Calma! 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 Sério Henrique! Não carregues! Calma! 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 Como é que eu falhei tanta bala ali? Estou nervoso! Depois começa um bué deles a dar instruções! É complicado! Então tu tens 30 balas, estás sempre a fazer reload! Está bem mano! Ele tem AWP! Ele tem AWP! Tu vais a correr por cima dele! Tem que comprar para quem? Para alguém? Estamos ao telefone Zez! Está bom! Está bom! Este ataque foi bacana! Sim! Quando vocês compraram... Mas foi muito mal jogado para mim! Agora ao fim! Agora ao fim! Está um bomb site! Vou pôr smoke em bomb site! Vou pôr flash! Entra! 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 Flash! Bom site! Oh! Nada do Silvio! Como é que chama aquela bucaria lá em cima? Eu vou no Balcony! Ou Evan! Pode chamar também Evan! Bom tiro Silvio! A mãe não está ninguém! A mãe não está ninguém! Vento estava lá o Silvio mas recuo já! Ficava em evento! Quem está Evan? É ele! Estou a ver o Evan! Está aqui um no cross! Para entrar para o... Lá aí Jorge! Vai Marvin! Estou abaixo! Tudo! São dois! Vocês flasharam-se um... Flasharam-se um outro! Tem! Dá outro! Estava lá outro! Não está de ir pesar! Pode desvazar! Pode desvazar! Não consegui! Não consegui! Vira-te! Bem jogado! Um bocado brutos! Neste cash não? Bem jogado! Ficaram todos os flashados dentro do bomb site! Pá atenção! Era eles já! Dei ter avisado! Estou distinto! Tem dinheiro! Quantos P90s é que há? Há umas sendas! Uma... Uma P90! Há a P90 do Nub! 3 AK! Mas pode-se fazer na mesma atreta que as P90s a mesma cena! Não! Ise sempre estar todos os P90! AK é muito mágica! É um desperdício! Quando estiverem prontos para entrar digam com o flash do bomb site! Flashei! Flashei! Nem acende? Descende é quem? Aqui é 26 expanding Black duct diton! Fight! Obeluz! No sentido de acabar! Olha passou! meu deus! Descende! Eu conforme tudo para lá! Vai tudo toda para colpa rom site! Quer dizer, eu te vi, eu te vi. Boa tarde, boas senhores. Cuidado aí que ele está no meio, no ebony e nas condutas. Bem. Bem feito. Tentem-se esconder, não... Tá, para quem vem da situação. Entrou. Foi, lean. Bem perto. Ok. Não perder as armas. Não, mas quando for é para coisa, avise-me para se sanar aquilo lá dentro. Tem que ser numa altura certa para vocês não ficarem se sanados. Podem também atirar pela janela uma flash. O que é que eu faço? É pela janela. Que eu estou a meter antes de vocês entrarem que os gás estão todos pardais lá dentro. Já levam já com o fumo, são um bocado destas. Cuidado, direita, direita caixa. Por quê? Um bocado destas. Triste! Já estarei já estarei. Vai afastar pela janela. Vai afastar pela janela. Não está aqui. É um bom... bom... bom para a janela. Com certeza? Beleza? Ah, se esse. Está plantada para toda a gente ver. Está mesmo no meio do... Estão burrinho. Mas este gajo, manda andar para o lado e abaixo, tipo caralho. Ah, o cheiro tinha gelo. Ah, o que eu não sei. Ah, é rico. Estás num brilhão muito... sick. Estás no meio do lado. Estás no meio do lado. Estás no meio do lado. Acho que ele está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Está no meio do lado. Está na direita. Puxa, puxa, puxa. Não pode. Oh meu Deus. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Boa, galera. Alguém precisa de drop? George. Não, não, não. Estou bem. Tranquilo. Não queres-me a capa? É a nova shotgun, é? Para que é que eu quero a capa? Qual é que é a nova shotgun? É a shotgun. É a nova shotgun. Origami. Origami? É a nova shotgun. É a nova shotgun. É a nova shotgun. Estás no meio do lado. 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 Entraram, entraram. Vem um B, vem um B. Estás no meio do lado. Estás no meio do lado. No meio do lado. Estás no meio do lado. Cuidado. Deco dentro eu vou buscar aí. Tem que me ajudar. Mas está lá um, né? Está lá um, está lá um. Eu fiquei dentro da smoke. O 2, o 3, o 3... Ui, já não tivemos hipótese. Se o gajo matou-me através da smoke, eu nem sequer ouvi. O gajo pode estar a fazer a sepulma assim. Não é isso. Nós para entrarmos no A e no B, é que tem que ser todos juntos. Se for um de cada vez, vai ser um a morrer de cada vez. Ainda por cima foi a bomba primeiro. Eles tomaram logo conta da... Eu não percebi. Eu acho que vocês já estavam lá dentro e continuavam lá gajos dentro dele. O Jorge quando morreu, morreu dentro da smoke, com a bomba e o gajo lá dentro. Mas era difícil. O baril não passou agora. Não resulta. Oh, desculpa. Desculpa Jorge. Mas este não fica flashado, este é o TOG, mano. O que é? Acho que não é feito o homem. Morrei com um granada. Está a smolcado lá em cima, o Evan. Se estiver está no BS. Tem um aqui no A. Está um nas escadas lá em cima, está a te esperar pela porta. Eu espero que ele apareça. Eu espero que ele apareça por mim. Vou entrar com a sua dispensa um bocadinho. Bora Zé, bora, bora. Temos que entrar com o smol. Vai, bora, bora. Vai, bora. Já pus o smoke também. Ah, o gajo limpou, mano. Está lá o atrás. Ai, amo. Limpou. O gajo cola ali, eu não saio de ali, mano. O gajo flechado matou-me. Vamos, Ico. Vamos, Ico. Última ronda. Última ronda, não faço um eco. Ah, já. É, última ronda. Vem, tentem distribuir aí, ou se conseguirem... Aí, olha aí. Olha, vou comprar aqui a arma. Ah, distribuiu, mas fiquei sem arma, já. Vamos fazer a smol. Oh, my God. Está aí, ela está mexendo. Eles têm a AW, não... Não... Sério? Oh, mordi. Essa stunner não percebe o que é que estás a fazer, não é? Vamos. Stunners, a mim. Oh, da semana. Este gajo nunca fica fechado. Oh, nem entendo, nem entendo atrás de vocês. Calma, calma, calma. Calma. Tentem se atirar de baixo, e assim... Ai, Jesus. Que smoke é essa que vossas meter no mínimo? É, eles metam-se de smoke a tapar a entrada. FDT, meu. Cuidado. Se pode usar uma smoke, ou então lá em cima. Porquê? Porquê é que atira uma smoke para o meio do... Sei lá. Eu peço... Eu penso, está bem? Aquilo está a tapar ali o CT, vou passar. Cuidado lá que morreu. Não está a passar. É, como eu também. Eu estava a passar e ele estava lá, o gajo. Fácil. Porquê é aquela smoke muito beijas? Do Rick? Ah, nada. Quem é que vai ver? Vou eu. Eu vou. Eu e o Rick Bin. I'm out of the way. 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 Hmm, Zez, temos de defender isto muito bem, que esta banda é muito importante. I'm out of the way. Oi, son. Vai para trás da caixa, Rick, ali. Vamos aqui stun no A. Morvie. Olha barulho atrás da porta. Tem gaios no A. Já entraram Zé! Estou a ir, estou a ir dá. Já está apontado. Temos que ir, temos que ir que eles já tem a bomba. Porr... Meu Deus. Ah, eles têm até que 9. Estupidas. Porquê que nós nunca usamos até que 9? Porquê que nós nunca usamos até que 9? Eu prefiro a Glock e a... Deste lado não dá para usar. Deste lado tem a 5-7. Ah, eu uso. Contamos do outro lado. Vocês não usam a 5-7? Eu só uso na ronda seguida a pistola a se perder. 5-7 é... Este ping é muito complicado. Muito complicado. Vamos, vamos! A gente tem que começar a... A escolher como deve ser as coisas. Agora mais vamos fazer a C-side. 2 miles em ambos. Temos atrasos. Temos. São rodoando, pivotos peloenced. co, کیado. Temos. Vá lá, vá lá. Vamos entrar no embeddedno. Será só. Vejo seu canal Olha lá uma granadinha Nós devemos vir a atacar mesmo Estão cá, estão cá, estão cá Pucha, puxa já Pucha, puxa já Pucha Pucha, puxa Andai plots Andai plots Pucha, compraste arma? É barato, 1200 paus Compre sempre Mas precisamos de si Não é possível, tu vais de P90 Para da cara Ele era MP9 2400 paus Há subos melhores e mais baratos MP7 Vamos lá comprar isto então Eu fui de Nós é P90 Shotguns Entralhadores Há aqui esta MP7 linda Que eu tenho Tem 57kg 57kg Uhum, 57kg É-me vi Jorge, então Acho que eu vi que ele é muito matador Estou abito ou dei para ouvir Tinha aqui dan Eu levei com um flash aqui Estou branco Estou branco Estou branco Estou branco Estou em frente Estou sozinho no Azez Não, morreu Estou bem Alguém me mata Estou lá 99 99 a 1 O P90 está branco Beza, quando vejo que não vem em meio Tenta logo ajudar a Azez Estou no B Não, quem está no B Eu vou ter a gente no meio e vou ajudar a Azez Não, agora tinha da boa no B Não, e parece um carro por favor O primeiro aquilo foi eu que fiz e era o gajo da boa Ah, então não digas Eu disse, por isso é que eu saí para a mãe Eu estava morto Estava rodeado de 3 gajos Já ganhamos Azez Mara lá Rica, atira logo uma granada lá para dentro O que é que eu faço mano? Só porque os gajos vieram cá morder com uma força Atirei em cima da fome Olha para ver O que é que é que é que é que está no meio Estou aí para o meio Eu vou fazer posição Ele mata toda a gente a saltar Não importa Estão a irmã aí Vai Azez Isto está algo mal ou melhor Me ajuda A bomba ali droga Ulti, ulti, ulti Meu Deus Que... Massacre aqui no ar Foram um bocado bruxos vocês agora Queres a capa? Não quero M4 mas silenciada Essa não, essa não quero Toma Fiquei tu com essa M4 Vamos ir ao meio Dá-me mais bem tomar uma classe Já vim vir aqui agora Só... Uhum Tirar logo granada Para eles ficarem em metade da vida M4 M4 não te... Viste que eles vão em meio Não te mostres que vaiam ajudar-te aí Tira logo lá para o meio Sim Henrique Olha Estão lá, estão lá Estão aqui, estão aqui Estão aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, volta para trás Vão rodar Vão rodar Vão rodar Vão que eu força eles Vão que eu força eles Vão rodar Eram todos a disparar para mim Estás a ver o meio Marvin . 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 O que é que ele passa? Não Rick, tu tiveses que dar a mostrar-te. Oh my god, turn on, what the fuck man? Tu sais mas não estás tornando-nos assim em mim, és maluco ou quê? Vai, tenham calma. Está a ventes? Estão nas ventes. Vou entrar agora. Está a dar volta para o Sul, mano. Calma, ele não sabe fazer isso. Eles deram uma volta e foram plantar lá então, é isso? Normal. Não, não. A sério. Tenta jogar qualquer decisão. Find games. Vá atrás da caixa rápido. Se não tiver, está na porta. Porta aberta. Está na porta. Fecha a porta. Estou desfuzindo a bomba. Ah, que desfuzido. Clique-se. 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 Estou mais cheia do fake. Mas foi bem jogado, Silcio. Eles vão até esconder ali atrás a porta. É bem previsível. Uhum. Be bem mesmo. Há bocadinho pude ter para atingar quando estava contra os dois, mas... Quando se mete ali a bomba onde está onde eu meteram... ... éali para dentro da garagem. Que é para ter um que clear shot quando o gar espírito está fazendo defuse. Uhum. Devolvo Não se metas na frente, contigo E do inferno? Não te metas! Não te metas, não te metas! Não te metas, Jorge! Não te metas! Alguém precisa de ajuda? Está na porta Não tem um bomba Espera ai, está no nobus? Espera ai, espera ai Oh meu deus, prince Tem um com o cantor vermelho, vai para o doido agora Vamos ajudar. Creo que tanto tempo, que cagando. Estou pronto. Parvi, preciso de ajuda. Tomei uma 11 vida. Espera ai. Eu também estou. Está atrás do contactor vermelho. Ah estava a outra direita. Até que ele estava escandido. O outro tirou um boi da vida lá do fundo. Estava a 12 também. Agora Zez tem que ser esta. Temos que começar agora Zez. Temos que começar agora. Se não damos fucks. Tomei um eco eco. Só vos digo. Comprei a mag 7. Comprei a mag 7. Estou cá estou cá. Calma Rick. Vou flechar. 2 3. Vamos esperar para cá. Já me viram aqui. Já me viram aqui. Eles vão para onde entrarem. Há um que passou um bonsai. Está a plantar. Já tirei-lhe metade da vida. Zez. O que é que estás a esperar para mim mano? Ai que bravo. Bem. Bem feito. Toma. Oh my god. Jores eu só não vi. Bora rápido. Tentinho. Tentinho jogar todos. Isso. Tentinho. 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 O outro está a surf. Um deles está a surf. Está atrás. Está atrás. Está atrás. Aí apanha. Isso. Está atrás. Está por trás da caixa. Esquerda. Ajuda. Ah. Ah. Um de cada lado Zez. Ah. Eu não sabia que ele estava ali. Quando eu vim já estava a disparar. Já vai jogar agora contigo. Claro um de cada vez. Ali era um 3x1. Um para 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 3x1. Vai perder o jogo. Não. Calma. Não já. Não me ganhas uma ronda com um para 3x1. Não ganhas nenhum. E o Zez é ligado. Eu não estou com isso. Eu vou com eles. Eu sei que eles estão! います. Colocando água a mão. Colocando água. Colocando água. Colocando água. Colocando água. Colocando água. Vamos lá lá. Colocando água. Colocando água. Eu já vim aqui. Eles estão na casa. Casa! Casa! Mãe. ... porta! Tem que ir embora. Então eu vou lá. Eles vão lá. Vai! Vem! Vamo lá! Para mim mano! Foda-lhe o que? Caralho! Fico sempre sozinho! Estou lá! Ah Rigo! Falhares tantos tiros! Podeste ter patado a KV assim! Que dito isso? Este cara não percebe como é que ele anda assim! Senna! Fire in the hole! Falta um! Para trás sim! Já vem lá! Cuidado! Cuidado que hoje é Morby! Do AR dele não há a mesma hipótese! Mas não é Morby! Eu estava a pensar que tu ias morrer Morby! O gajo até desligou o headset e tudo! Para dar mais consciência! Oh! Desligou o headset! Alguns momentos pensei que ele possa morrer das costas! Ai ai ai! Eu sabia que ele estava ali! Olha! Foi isso que aconteceu ao bocado ao T-Dux, L-Dux, Madfuckin's ears, Izux! Não pude só! Fica lá! Tem esconde? Tenho seis mil e tal! Então compre-me uma P90! Se fizer esta arma enganei-me e comprei esta! Carada de arma! Então tem que ser! Estimando a arma! Granada de 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 arma! Deploiando a arma! Estão aqui no V, Rick! Cuidado! Não? Estão em.. Estão em... Estão em disparar pelo fume! Estão em disparar pelo fume! Smoke! Eu acho que eles vão tentar entrar aqui, vem! Bomba droga aqui, bomba droga aqui! Gira, gira, gira! Escondes, escondes! Ele está lá atrás! Ele está lá atrás! Ele está lá atrás! Ele está lá atrás, ele está lá atrás! Eles agora, o Morbic tem tudo isso de atacar por trás! É que eu tenho aqui um no meio! É que eu tenho aqui um no meio! Guterioso! Mete lá a cabecinha, bebê! Mete lá a cabecinha ali, anda! São 5 contra 2! São 5 contra 2! Eles morreram todos! Então ele matou tudo! Ele está aí na bomba! Desir! Desir, ajuda! Se não vai morrer dele! Onde é que ele está? Deve ter que levar da bomba, o gajo! A bomba está aí! Ajuda, ajuda! 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 Não há nada como nos jogar apoiados! É aquela flash que eu meti ali! Não tinha ninguém que morrer! Só vos digo isto! Não precisámos ir à frag... Matá-los! A frag, zé! A bomba estava nossa! A bomba está aqui! A bomba está aqui! A bomba estava a tentar vir buscar a bomba! Eu simplesmente não fiz! Tentei que eles não fizerem! De repente, morrem todos! É, mano! De repente, começou a aparecer ali de kills! Então? Estava 5 para 2! Eu morri na bomba! 5 para 2! Ficou 2 para 2! Mas eu morri na bomba! Eu morri na bomba! Eu morri na bomba! Volto a passear numa bomba! Estou aí! Estou aí! Estou aí! Está tudo no meio! Aguenta! 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 Aguenta a garagem! Deploying flashback! Eu já venho a ver pelos ventos, se calhar! Aguenta! Estou aqui! Eu já ouvi no meio! Devem ir no meio! Estava! Estou rico para no meio! Estão a passar meio! Eu não corto nada esta arma! Estou a passar isto! Aguenta! Estão dentro do hangar! Está aqui a bomba! Não pegue aqui a bomba! A bomba está aqui! Comigo! Ele está a vir para mim! Eu acho que só irei! Não, não está! Tentem ir para o pé do silo! Estou para a sua Phil! Tive aqui! Eu vou ver aqui, vou ver aqui do lado. Podias ter saído lá. Pelo menos ver as costas. É que assim ele passa e tu não o vê. A bomba está boa da escondida. Vocês têm de jogar agora com... Muito em cima. Fica aí abaixado. Depois das costas do céu. Está aqui ele. Muda para a pistola, muda para a pistola. Tirei-lhe 42. Mas agora tenho de jogar os dois. 20 segundos, 20 segundos. Ele tem de aparecer na porta. Não é para aí. Ele não vai aparecer. Ele vai aparecer ali naquela porta grande ou da direita? É da direita. Ela volta para o próximo. Não, por trás não tinha tempo. Vocês têm de jogar com o tempo. As horas quando morreu faltava 30 segundos. Não, por trás não. Até chicos. 1 segundos. 1 segundos. Da direita. 2 segundos. Estão no meio, estão no meio, está no meio, acho que é. Cidada a porta, cidada a porta. Cidada a porta. E patos três gás no meio. Méteste costas para a porta então, Jorge. Tu abre a porta e mato. Olha. Oh my god. Oh my god. Vai para trás, Jorge. Proteste. Está fechando a porta, protesto. Porque eles querem aqui. Ai, eu não morro, mano. Foda-se. Bom dois meio, a bomba está meio. Um evento. Está fechando, está fechando. Não, não. Não, não. Estão no meio. Estão no meio. Está lá em cima, está lá em cima, está lá em cima. Estão no meio de Associa. Eles vão rodar. Estão aqui a abrir a porta e a fechar. Ele está aqui. Está em baixo. Só falta um meu, então é o que está aqui na porta, que vais gravar a volta. Pronto, temos quatro, aguentem. Vai se calhar foi feito para trás. Ronda, esqueceu, certo? Já viu que vão me perder, vou levar a montar echo. Fizeram force line nesta ronda. Tem aqui grupo a 1 para vocês? Uhum. Ele está a entrar entre mais. Está aqui quem vem do City Spawn. O City Spawn, desculpa. Está-me preso ali um gajo, aqui fiquei preso. Estava aqui e fiquei preso, se eu me quiser fugir não dá. E aí é onde se for a porta. Aquela gradozinha. Os tijos passam parece manteiga, não é? Sim. Deixe-me ir passar para não dar laser. Eu vou de groto, vou de groto, vou de groto. Deixa-me ir. Groto, groto. Não tens arma? Vou de groto. Faz-te secar-me? Sim, sim, sim. Então deixa-me atirar uma granada. Cuidado aqui com o resto, Jorge. Cuidado com o resto. Estão irá, estão irá. Já, eu vou ajudar. Fica no B. Ficas no B. Ficas no B. Ficas no B, Rick. Eu vou para lá com eles. Fico no meio. Fico no meio. Estás morrer, Jorge. Tu andas aí no meio e estás mortinho. Vem, Jorge. Proteste, proteste. Estão aqui há. Estão a rodar? Não. Vou voltar para o B. Estou no meio, Jorge, para lá. Não te mostres, Jorge. Não te mostres. Estão aqui, Zez. Eles estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Querem smoke vocês? Não, mas não queres estar mais a prefire, mas tu sabes. Ficou. 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 Estou a ver a garagem. Atenção. Estou ali na porta. Temos a volta. Está outro, está outro. Tem que abrir, pá. Mas recuo. Também me maio ele. Ele tem armas. Já te o morde. Ficou. 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 Sério, Ficou. Deploying flashbang. Vou perder ninguém aqui. Está a garagem, garagem. Não te mostres. Já fiquei a 3. Agora é que não me mostres mesmo. Eles foram para aí outra vez? O próprio vinho, acho. Estou com ele. Estou com ele. Estou com o tixo. Estou com o tixo. Estou com o tixo. Estou com o tixo. Pode que ir ao terrorista. Ganhar. Granadas antes. Acho que eles agora vêm cá ao dentro. Mas deixem-me lá picar para ver se leves já um comigo. Tem. Para cá. Viram como a gente ganhou. Bem feitas. Ficou. Ficou. Eles vêm cá agora. Eu vou ficar já aqui uma série deles cagurudo. Tem que ser. Aqui tem que ser. Ficou. Eu tiro uma granada e tudo. Olha eles aí. Tudo a limpar, Ficou. Espera aí que vou flashá-los. Houve um burro com a tua granada, não é? Está aí, Ficou. Bomba drop aqui. Estou ao 15. Estou a rodar. Está lá o outro. Está o outro. Bem pareceu. Está um aqui no ar. Está um. Tem benventas ainda? O gajo rodou para trás. Ele foi para o meio. Fica só de olho na entrada. Não avances, sr. Senão ficas mais em desvantagem. A vantagem é a longa distância. Ficou em flashbang. Ah não está, ele foi para a mãe Está aqui Outro ataque na mãe Mas tipo Ainda fui levar Estava assurado Não morreste? Já morreste Não merecia ter morrido, agora não fui Mas pronto Aquele Red Cliff não merecia perder O jogo O gajo de vôlei 32 manuais Não, mas tipo, ele é que estava a jogar muito bem Talvez Estão a ver como és a afastar da equipa a controlar tudo Ele me torna a jogar bem Bacanas